São Paulo, tem a palavra a excelência na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos assistem. Hoje a gente acordou com a notícia de que a Petrobras vai distribuir um lucro de 188 bilhões de reais. É uma quantia realmente impactante, impactante porque também soubemos que é a segunda empresa do mundo que mais distribui lucros. A primeira é uma outra petroleira, mas passa na frente porque não paga lá o seu imposto de renda na fonte, senão a Petrobras seria a primeira. O fato é o seguinte, nós acabamos de vir do Palácio do Planalto, onde o presidente da República relançou o programa Bolsa Família para atender mais de 20 milhões de pessoas, de famílias em nosso país. É uma medida que mostra a desigualdade que a gente está vivendo. Enquanto alguns têm lucros bilionários com os recursos da Petrobras, é bom lembrar que dois terços dos acionistas da Petrobras são privados e 40% são estrangeiros, uma grande parte do povo brasileiro vive na miséria e a maioria vive na pobreza. Nós precisamos inverter isso e inverter isso começa por mudar essa situação. A Petrobras não pode ser uma empresa exportadora de óleo cru, ela não pode simplesmente extrair e vender o petróleo do pré-sal, que é uma riqueza de todo o povo brasileiro e concentrar esse benefício na mão de poucos acionistas. Ela tem que ser uma empresa de desenvolvimento do país, de geração de riqueza para todo o povo. E a começar por mudar a política de paridade internacional de preços, que é um verdadeiro absurdo que foi colocado, se iniciou lá no governo do Temer e prosseguiu no governo do Bolsonaro, distribuindo bilhões e bilhões de reais de lucros e dividendos. Isso precisa mudar. Nós precisamos de uma empresa que garanta combustível para todos os cantos do país a preços acessíveis. E é justamente aí que nós precisamos interceder para que os preços mudem. A política de preços da Petrobras tem que levar em conta não o preço lá da Bolsa de Nova Iorque, mas o preço de produção, é isso que nós precisamos. E, logicamente, garantir lucros aos seus acionistas, mas não esse absurdo de lucro. Essa política vai começar a mudar e vai ser mudada.